Fala corredores, você viu aqui o nosso vídeo da possível fraude na meia-maratona da China ou de Pequim. E se eu disser para você que não teve fraude nenhuma e tenho como provar? Vamos saber isso daí? Eu sou o Danás Carvalho e você também é a corrida. Se você por acaso não viu, o vídeo está aqui, vai estar lá no final do vídeo também. A gente foi um dos primeiros canais a falar sobre isso e falar sobre o resultado. Até que não, já teve outros meios que falaram, mas a gente deu aquela pesquisada como a gente sempre faz no canal para trazer informação do mundo da corrida para você. Por isso até já te peço para se inscrever no canal, porque aqui a gente está trazendo informação para você. Mas fazendo aquele resumão, a gente teve dois corredores quenianos e um corredor etíope que deixaram de fato o corredor Heiji chinês vencer a prova. E aí ficou rolando aquele papo. Rolou fraude, não rolou, rolou fraude, os caras eram mulebres ou não, coelhos ou não. E quanto o corredor é coelho? Porque é permitido, ele tem uma identificação diferente. E a suspeita começou porque eles tinham uma identificação como corredores normais, corredores de elite. E, inclusive, corredores quenianos depois falaram que eles estavam lá para ajudar o chinês a vencer a prova e que estava tudo ok. Foram fazer o trabalho deles. Foi aquele reunir sua organização da prova. Foi investigar, assim como a World Athletics. No final das contas, a culpa é da Xiamen XTEP Investment. Uma empresa chinesa que ajudou ali, patrocinou, pagou o cachê desses corredores africanos para que o chinês pudesse bater o recorde. Ele não conseguiu bater o recorde. E se tivesse conseguido, não ia valer. Porque aí, como eles esqueceram, eles não avisaram a prova, eles foram inscritos como corredores normais. Então, foi considerado uma atitude antidesportiva. Eles não estavam lá oficialmente para a prova como coelhos. Regra é clara. Eles perderam toda a grana e os tempos também são invalidados. A XTEP soltou a seguinte nota. A nossa empresa tem responsabilidade inabalável e gostaria de enviar as nossas sinceras desculpas a todos os corredores. Temos uma grande responsabilidade e aceitamos plenamente a decisão de punição tomada pelo comitê organizador. Então, meus amigos, parece que houve ali um grande de um mal entendido, mas os quatro primeiros colocados foram desclassificados. Manda aí para o seu amigo que comentou sobre essa possível fraude. A gente se vê no próximo vídeo live corrida, seja o que for. Hasta la vista.